A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo Estamos aqui no nosso segundo dia de festividades da Assembleia de Deus Central Na comemoração dos nossos 77 anos desta igreja E 37 anos pelo Ministério do Pastor José Antônio dos Santos Nesta noite nós teremos aqui a pregação da Palavra de Deus Louvores, agradecimento a Deus, testemunhos de tudo aquilo Que Deus ao longo desse tempo tem feito na sua casa Fique conosco, porque o nosso momento continua sendo um momento com Deus Momento de reflexão Boa noite a todos Aproveitando que você está de pé, você que trouxe a sua Bíblia Abra comigo no livro de 1 Samuel capítulo 10 Se você estiver do lado de alguém que não tem Bíblia, mostra para ele Leia junto, acompanhe a leitura junto com ele 1 Samuel capítulo 10 A partir do versículo 1 Diz assim Então tomou Samuel um vaso de azeite E o derramou sobre a cabeça de Saul E o beijou e disse Não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim Acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel No território de Benjamim em Zelza Os quais te dirão Acharam-se as jumentas que foste procurar E agora o teu pai deixou de pensar no negócio das jumentas E anda aflito por causa de ti Dizendo Que farei eu por meu filho Então passarás dali adiante Até chegades ao carvalho de Tabor Ali te encontrarão três homens Que vão subindo a Deus a Betel Um estará levando três cabritos Outro três bolos de pão E outro um odre de vinho Eles te saudarão E te darão dois pães Os quais receberás na sua mão Então chegarás ao alteiro de Deus Onde está a guarnição dos filisteus Entrando na cidade Encontrarás um grupo de profetas Que descem do alto Precedidos de saltérios, tambores, flautas e arpas E eles estarão profetizando O Espírito do Senhor se apoderará de ti E profetizarás com eles E serás transformado em outro homem Quando estes sinais te vierem Faz o que achar a tua mão para fazer Porque Deus é contigo Amém Querido, pode se assentar Fique bem à vontade É um prazer poder estar aqui com os irmãos mais uma vez Confesso que é sempre bom Poder estar aqui Mas com a responsabilidade Mais uma vez De trazer uma palavra para os irmãos Isso é sempre Vou usar uma palavra aqui Castigante Porque até poucos minutos antes De você ter a oportunidade A gente vai Até leva mais tranquilo Mas quando você vê que está chegando O momento A responsabilidade pesa Aí você prepara um esboço Todo bacaninha Chega na hora Tem que deixar de lado Porque Tem outras coisas Que Deus vai mostrando E Deus vai falando E você vai pensando E a gente precisa mudar O tom da prosa Mas Quero Junto com você Ser parabenizado Por fazermos parte Dessa igreja Ela é uma história De todos nós Acho que muito poucos Aqui dentro desse salão Tem a idade Que a igreja central tem Pastor Estroziro Acho que muito poucos Tem As irmãs eu não vou nem Fazer conta Podem ficar tranquilas Mas Quando se fala de história Existe sempre a história boa E a história ruim Existe sempre momentos bons Na nossa vida E momentos difíceis Momentos ruins Mas como é história Ou seja Fatos que já aconteceram Ou a gente supera E convive Ou a gente finge Finge que não aconteceu Torna-se falso Tenta encobrir com um pouquinho De poeira lá Qualquer coisinha Mas quando a gente Sabe da história Sabe do que aconteceu Entende o que aconteceu Nos momentos ruins Se arrepende Do que aconteceu Toda história Passa a ser uma história boa Eu fico olhando Para o meu pai Como pastor E o tanto de trabalho Que eu dei para ele Como filho e membro E ele não ter desistido Irmãos É uma vitória Porque Dizem Para os meus pais Eu era esperto Para os outros Eu era bagunceiro Mas o filho da gente É sempre mais esperto Mas eu sempre dei muito trabalho Para os meus pais E Muitas coisas Das que eu me lembro Eu me arrependo Não faria de novo Mas fazem parte Da minha história Então Não adianta Querer fingir Que não aconteceu Não adianta Querer Ficar imune Às acusações Até porque Quem faz acusação É o diabo E o sangue de Cristo Nos purifica de todo pecado Então Se tem alguém Que pode cobrar É Deus E a Bíblia diz Que ele lança Para trás dele As nossas transgressões E delas Não se lembra mais Então se tem algum ponto Na tua história Que tem acusação 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 Faz uma coisa Pede perdão a Deus E bola para frente Segue a vida Porque nunca mais O diabo vai poder te acusar Se te acusar Você fala Opa Deus já me perdoou Você não tem nada Que se meter na minha vida E hoje eu vou falar De história Porque esse texto Todos nós Já passamos Vamos passar Ou ainda estamos passando Por algumas situações Que existem nesse texto Alguns com mais frequência Outros com menos Uns fazendo parte De um lado Outros fazendo parte De outro lado Mas a história Mas a história É a história Não tem jeito Hoje dia 11 15 anos do atentado As torres gêmeas Ali nos Estados Unidos Dizem que foi O Bin Laden Morreram mais de 5 mil pessoas Hoje só se fala Em lembrança De um fato Que aconteceu Setembro É o mês Amarelo Não sei se vocês sabem Mas tem o mês Mas tem o mês azul Que é Não me lembro qual mês Que é Em homenagem ao câncer De próstata Tem o outubro rosa Que é em homenagem Ao câncer de mama E setembro É o mês amarelo Em homenagem A prevenção Do suicídio O mundo é assim O mundo precisa Ter um mês específico Para tentar Prevenir O suicídio As pessoas Quererem tirar A sua própria vida E a igreja Do senhor Ela tem Vida de sobra Para ela E para dar Para os outros E isso precisa Fazer parte Da nossa história Mas vamos ao texto Para a gente conversar Um pouquinho A respeito disso Estamos num momento De unção Estamos numa Num dia especial Na vida Do povo de Deus Saul Sendo ungido Rei de Israel Sendo ungido Rei do povo de Deus O povo de Deus Queria Que eles Fossem iguais Às outras nações Samuel então Encontra com Saul E unge Saul Começa ali Um novo processo Um processo Muito complicado Porque as pessoas Trocaram Deus O governo de Deus A teocracia Pelo governo humano No caso A monarquia Um governo com o rei Eles queriam ser iguais Aos outros povos Eles queriam Que alguém Os dominasse Não aceitavam Que Deus Os dominasse Então foi escolhido Saul Por uma série De motivos Que não dá tempo Para a gente Ir muito a fundo Nesses motivos E quando Saul É ungido Rei Samuel o chama E começa a falar Isso que nós lemos Para ele Samuel o chama E fala Olha Saul Quando você sair Daqui de perto De mim Quando você se apartar De mim Para seguir a sua vida Você vai encontrar Com dois homens Você vai encontrar Com dois homens Que estão No túmulo De Raquel E esses homens Vão dizer Para você O seguinte Olha O que você saiu Para fazer Que foi Para procurar As jumentas Dos teu pai Pode ficar tranquilo As jumentas Já foram encontradas O problema Inicial Acabou Só que agora O teu pai Está preocupado Com você Porque a jumenta Já voltou E você Ainda não voltou E esses homens Saul Você vai encontrar No túmulo De Raquel Vamos lá Raquel A mulher amada De Jacó Trabalhou 14 anos Para casar Com Raquel Tem gente Que quer Casar Namorar E nem pensa Em trabalhar Imagina Trabalhar 14 anos Para conquistar A noiva Para poder Casar Com a noiva Casou Com Raquel Teve Benjamim Filho Da destra Dele Filho Da direita Isso significa O nome Benjamim E estava Num lugar Nós lemos Aqui Na região De Zelza Zelza Significa A sombra Do sol Proteção Está guardado Está livre Mas irmãos Ainda que Raquel Fosse a amada De Jacó Ainda que estivesse Na propriedade De Benjamim Filho Da direita Dele Ainda que fosse Um lugar Protegido Do sol Continuava Sendo Um túmulo E essas Pessoas Que estavam No túmulo De Raquel A palavra Dele São propícias Para pessoas Que estão mortas Porque Saúl Naquele dia Ele já não Era mais Pastor de jumenta Saúl Naquele dia Havia sido Ungido Rei Da nação Do povo De Deus E as pessoas Que estavam No túmulo Estavam dizendo Para Saúl o seguinte Olha Esquece esse negócio De reinado Esquece esse negócio De unção E volta Para ser Quem você era Esse é o papel Do diabo Na nossa história Ele pega Os nossos dias Maus Ele pega Os nossos Eventos Negativos E começa A falar Com a gente Não dá Certo Esquece Onde você Está querendo Chegar Esquece Quem você Está querendo Ser E volta Para você Ser O Zé Ninguém Que você Sempre foi Esses são As pessoas Que estão No túmulo De Raquel Por quê? Porque no túmulo Só gera Morte No túmulo Só existe Morte Existem Histórias De mortes Lógico Que existe Existem Histórias Que são Negativas Lógico Que existe Existem Histórias Que são Problemáticas Lógico Que existe Mas às vezes Nós temos Que passar Pelo túmulo De Raquel Olha o texto Samuel não Falou Para Saúl Para desviar Samuel falou Não Quando você Passar Você vai Encontrar Você vai Encontrar Com esse Tipo De gente Você vai Em algum Momento Na sua Vida Se não Já Aconteceu Se não Está acontecendo Com certeza Vai acontecer Você vai Encontrar Com gente Que vai Querer Te desanimar Em tudo Em tudo Essa semana Passada Semana passada Um casal Me procurou E falou Pastor Eu quero Te dar Uma boa Notícia Falei Pois não Ah A minha esposa Está grávida Eu falei Que bom Que felicidade Ah Mas a gente Está muito Preocupado Falei Preocupado Com o que Com o que Você está Preocupado Ah O mundo Está mal As coisas Estão Difíceis Ah Isso Está Isso Isso Está Aquilo Deixa eu te Falar uma Coisa Se fosse Assim Ia ser Só Adão E Eva Porque Desde aquela Época A coisa É difícil Desde aquela Época A situação É difícil Quantas Crianças Nasceram Em épocas Difíceis Em épocas De dificuldade E hoje Já são Adultos Já tem Seus Filhos Uns Já tem Seus Netos E assim Vida Vai E nunca Foi fácil Para ninguém Mas sempre Vai ter Alguém No túmulo De Raquel Falando Não vai Dar certo Não vai Conquistar Por uma Série De motivos Por uma Série De motivos Ou está Com inveja Ou está Com ciúme Ou é pessimista Ou é aquele Personagem Do desenho Dos Flintstones O Uruca Que tudo Dá errado Para ele Está Um sol Em volta De todo mundo Em cima Do Uruca Tem uma Nuvem De tempestade Porque tem Gente que é assim Não sai do túmulo De Raquel A gente precisa Passar pelo túmulo De Raquel É caminho Da nossa vida É estrada Da nossa história Mas quando a gente Encontrar Com essas pessoas A gente tem que fazer O que Saúl fez O que Samuel Mandou ele fazer Samuel falou Com ele Você vai adiante Você não pare No túmulo De Raquel Porque eles estão Querendo que você Não seja mais Quem Deus Quer que você seja E quando a gente Volta de quem Deus quis Que nós fôssemos A coisa desanda Noé Noé foi chamado Por Deus Para repovoar A terra Noé foi um dos Eu não vou falar O maior Mas foi um dos Grandes heróis Da Bíblia Porque Noé Pregou 120 anos E nenhuma Alma se converteu Noé foi o camarada Mais taxado De louco Da história Da humanidade Noé O que você está fazendo Um barco Para que? Para botar Um par de animal Para botar Sete animais Para botar Um monte de bichinho Para que? Porque o mundo Vai acabar Vai acabar com o que? Com chuva E o que é chuva Noé? Não tenho a mínima ideia Mas Noé O que você está fazendo? Um barco Mas Noé Como é que? Não sei Quando é que vai? Não sei Como é que o bicho Vai vir? Não sei Como é que vai entrar? Não sei Como é que vai? Não sei Noé não sabia De nada Irmãos E 120 anos Construindo a arca Imagina os do túmulo de Raquel Aí é maluco aí Cara idiota Cara doido Pirou mesmo Como é que ele vai viver assim? Coitado da família dele E não sei o que E não sei o que E não sei o que As pessoas do túmulo de Raquel Irmãos Só servem Para emprestar a boca Para o diabo Para trazer desânimo Para você Para tentar destruir Os seus sonhos Olá queridos telespectadores Nós estamos aqui Em uma grande oportunidade Me encontro ladeado Do nosso pastor Presidente Pastor José Antônio dos Santos Irmã Maura Também aqui O nosso copastor Pastor Marcelo Irmão Senir E nós vamos aqui Ouvir deles O que vai no coração De cada um deles Acerca de toda essa festividade Tudo que tem ocorrido Ao longo desses dois dias Em que estamos aqui Agradecendo a Deus Por 77 anos Da nossa igreja E 37 anos Do Ministério Pastoral Do pastor José Antônio dos Santos Pastor José Antônio O que o senhor tem a nos dizer Qual o sentimento de alegria O senhor que há 37 anos À frente deste rebanho Tem conduzido E nos dado a oportunidade De termos Uma orientação pastoral E também Por que não dizer De um pai tão abençoado Sobre nossas vidas É importante Nós lembrarmos isto Em uma data festiva Como tivemos aqui Agora à noite Que eu acho que foi Assim Espetacular Essa reunida de pessoas Sem ter ninguém Externo Foi assim Um trabalho de casa mesmo E nós Nos alegramos com isso Porque Estamos acompanhando isto aqui Há alguns anos Primeiro Com o nosso pastor Que tivemos a oportunidade De fazer parte Junto com ele E quando começamos Quando começamos Os nossos 37 anos Que estamos aqui Hoje agradecendo a Deus Quando nós começamos Era um número pequeno De obreiros Não era o que nós Pudemos ver aqui Essa noite Que foi surpreendente Grande parte dos obreiros Do campo Nós estamos aqui Gratos a Deus Grato a vocês Hoje nós temos Uma equipe Como você Abençoado por Deus Nos ajudando Nos incentivando E nos trazendo Uma razão Para fazermos A obra de Deus Temos aqui O pastor Marcelo Obra dessa Desse trabalho Aqui está Também nos ajudando Constantemente A sua esposa Irmã Alcenir A minha esposa Maura Que é uma ajudadora Constante Sempre É uma intercessora Ao meu lado Graças a Deus Por isso Então estamos felizes Porque foi Com certeza Além daquilo Que nós tínhamos Assumido Diante de Deus Pedindo Que viesse As pessoas Para cultuarmos Junto a Ele Mas eu não pensei Que viesse assim Um grupo tão bonito Para fazer esta reunião E por isso Eu sou grato A você Aos organizadores Deste encontro nosso E que Deus abençoe No nome santo de Jesus Amém Então superou as expectativas Do nosso pastor José Antônio Agora queria saber Da irmã Maura Irmã Maura Dizem que a esposa Do pastor Em um determinado momento Ela perde um pouco A identidade do nome Irmã Maura Agora é a esposa Do pastor José Antônio Mas são 37 anos Cooperando Porque pastoreando Este rebanho Ao lado Do pastor José Antônio Como a irmã se sente Nesta noite Eu me sinto muito feliz Pastor Pedro Porque eu fico baseada Naquele versículo Que diz Que até aqui Nos ajudou o Senhor E são 37 anos Ao lado do pastor Para encontrar Com o Senhor Meu Deus Aquilo que ele tem prometido Que aqui Temos muitas vitórias São inúmeras Mas temos lutas também Mas por todas O Senhor Nos ajuda a passar A cada dia Atravessamos O Jordão Para estarmos Do outro lado Então É um momento De felicidade Comemorando Com a minha igreja Com o meu povo Estes anos Aqui nesta cidade Amém Nós ouvimos Uma declaração De um ensinamento Da irmã Maura Acerca da trajetória Da sua vida Ao lado do pastor José Antônio Mas também queremos Ouvir o pastor Marcelo Que além de co-pastor Desta igreja É filho do pastor José Antônio E com certeza Tem um caráter Elibado Na presença Do povo de Deus Ensinado O menino No caminho Que deve andar E hoje Está esta bênção O que o senhor Tem a nos dizer Pastor Marcelo Acerca de tudo isso Que o senhor tem vivido E tem acompanhado Ao lado do pastor José Antônio Nesse ministério Orgulho É a palavra Mais realista Que a gente pode dizer hoje Orgulho Fazer parte Nesse ministério Orgulho De ser filho Do pastor José Antônio E orgulho De fazer parte Da história da central A história Ela é capitaneada Por dias bons E dias maus Mas a história da central Ela não tem Nenhuma mácula A história do pastor José Antônio Da mesma forma Então você fazer parte Ali dirige aquela igreja Ali dirige aquela igreja E está aqui hoje Nesta noite também Nos ajudando A glorificar a Deus Por esse ministério Que também Sua esposa faz parte Irmão Senir É gratificante É gratificante E pela sua vida E pela sua vida Que tem nos dado A cada dia O prazer De adentrar O seu lar E falarmos Da palavra de Deus E continuamos Com o nosso Momento com Deus Momento de louvor O seu lar Conheces o meu deitar e o meu levantar Por onde eu irei do Teu Espírito? E pra onde fugirei da Tua face? E se não há, não há, não há, se a vida desceu o meu levantar Até aqui a Tua mão perdiará Tua festa Jesus verá 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 Amém. 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 Amém.